Fala galera! Bom, estou com um caso aqui muito interessante que eu vou contar a história aqui para vocês É um Macbook modelo A1398, Macbook de 15 polegadas É esse equipamento aqui, vou mostrar aqui para vocês 15 polegadas, modelo A1398 Então, o que aconteceu com esse equipamento? Esse equipamento, o cliente, ele veio de Recife A Recife fica mais ou menos a 150 km daqui de João Pessoa, que é onde fica a nossa empresa Então, esse cliente veio de Recife para cá com esse equipamento Mas, o que aconteceu com esse equipamento? Esse cliente, ele mandou esse equipamento para o Rio de Janeiro Ele tentou lá em Recife, não conseguiu, não obteve reparo E aí, no desespero, ele procurando na internet Achou uma empresa do Rio de Janeiro Uma especializada em Macbook E mandou esse equipamento para lá Então, o que aconteceu? Foi condenado também lá no Rio de Janeiro Então, como última esperança, ele procurando, nos achou E aí, Recife para cá, ele viajou 150 km para cá E aí, confiou o equipamento aqui na gente Como uma última esperança para resolver o problema do equipamento dele Bom, então, qual é o defeito desse equipamento? Bom, a máquina está sem ligar, tá? A máquina não liga Então, o defeito desse equipamento aqui É curto-circuito no chipset O chipset está em curto-circuito Então, tem que efetuar a troca do chipset Acontece que esse chipset Ele não tem para venda no Brasil Ele só tem para venda na China E aí, eu falei para o cliente O seu defeito é no chipset Dá sim para corrigir É só efetuar a troca do chipset Fazer o... faz o replacement Faz a troca e está resolvido Aí, o cliente topou falando Não, eu quero sim fazer a troca do chipset Ok Então, o que a gente fez? A gente passou o link para o cliente Porque o cliente que queria comprar, né? Ele mesmo queria comprar porque Ele queria pagar por um frete mais caro, né? Para chegar o mais rápido possível Porque ele já estava há um bom tempo sem a máquina E estava precisando dela, né? E aí, o que aconteceu? O cliente foi lá Eu passei o link para o cliente Do AliExpress, né? O cliente foi lá, comprou a peça Acho que pagou Acho que 500, 600 reais de envio Porque ele queria que chegasse mais rápido Então, ele pagou pelo DHL, né? Que é um serviço de transporte internacional, né? Que é rápido, né? Como se fosse um Sedex da vida Então, ele pagou pelo DHL E aí, chegou, né? A peça E ele trouxe aqui para a gente, né? Ele fez Entregou, né? O chipset Para a gente efetuar a troca dele, né? Então, o que aconteceu? Efetuamos a troca do chipset Vou deixar as imagens para vocês Da troca, né? Do passo a passo que foi feito da troca Infelizmente, essa filmagem, né? Peço desculpas que essa filmagem eu fiz Para colocar no Instagram Não fiz para o YouTube Mas como eu achei esse caso interessante, né? A princípio, eu não ia gravar para o YouTube Eu ia gravar apenas para o Instagram Mas como eu achei o caso interessante Então, eu resolvi Fazer o vídeo para o YouTube Então, eu vou colocar aqui as imagens para vocês, né? Então, fica aí com as imagens Do processo de troca do chipset Então, galera Vamos para mais uma Estação de chipset ali, ó Está ali o chipset embaixo Jetson aí E aí, Jetson? Bora fazer essa extração aqui Isso é um MacBook Retina Top de linha A extração de chipset Que está queimado Vamos embora Então, pessoal Chipset Removido com êxito, né? Está ali o chip, ó Vou mostrar aqui para vocês Aqui, ó Agora vamos fazer a substituição Show Bom, pessoal Então, está aqui, ó A placa já está toda limpa Pronta para receber o novo chipset Aqui está Os dois chipsets aqui na minha mão, ó Esse aqui da direita É o chipset antigo E esse aqui da esquerda Já é o chipset novo, ó Pronto para Ser soldado já na placa Então, vamos lá Vamos fazer agora o processo De ressolda do chipset Show Bom, agora iniciamos o processo De soldagem do novo chipset Já está ali, ó As temperaturas já estão começando A subir, né? Então, vocês viram aí a imagem, né? Fizemos toda a troca do chipset Mas aí, o que é que aconteceu, né? Quando a gente fez a troca do chipset A máquina ficou extremamente lenta E aí Começamos mais uma nova batalha, né? Sempre que acontece de ter Macbook lento É sempre uma batalha Por que uma batalha? Porque trata-se de sensores, né? Inclusive, eu já falei várias vezes sobre sensores aqui Vou deixar um cards aqui Que eu falo um pouco sobre sensores, tá? Então, enfim Traçamos mais uma nova batalha Para tentar, enfim Entregar esse equipamento, né? Para o cliente E aí, o que foi que a gente fez? Baixamos o Apple Service Diagnostic Para tentar descobrir Onde estava o defeito desse equipamento, né? E aí, eu encontrei Através do Apple Service Diagnostic Eu vi lá que tinha vários sensores Acusando o defeito de vários sensores Por isso que a máquina não Não saía do canto De tão lento Para carregar o sistema Demorava, sei lá Trinta, quarenta minutos Para entrar no sistema De tão lento que ela estava E aí, né? Por fim A gente conseguiu também resolver esse problema Ou seja Resolvemos o problema do chipset Com a troca do chipset Com o replacement Fizemos Corrigimos o defeito dos sensores Né? E a máquina está aqui funcionando Então aqui, ó A1398 Né? Vou virar aqui a câmera para vocês Então, está aqui o equipamento Aqui foi o chipset Que a gente fez a troca Está aqui A PCH Foi feita a troca Deixa eu pegar aqui o chip antigo Está aqui O chip antigo Que estava Danificado Está aqui Então, efetuamos a troca do chipset E como eu já falei A máquina voltou a funcionar Mas muito lenta Né? E aí Enfim Depois de muita batalha A máquina É... Ficou funcionando Eu vou ligar ela aqui Né? Vou ligar ela aqui brevemente Aqui Já liguei Já girou o cooler Né? Vai aqui, ó Vai ligar Está aí, ó E veja que agora ela vai ligar rápido Não vai ficar mais lento Inclusive eu já instalei o sistema mais novo da Apple O Big Sur Antes demorava 40 minutos para carregar um sistema E o correto é no máximo uns 10 segundos por aí Dependendo do sistema Então veja aí Ó Já carregou o sistema Pronto Aí Já carregou o sistema Só porque eu estava gravando Eu não achei que a máquina estava tão lenta, né? Eu vou ligar de novo Parece que adivinha que está gravando Para fazer você passar vergonha, né? Vamos lá Liguei de novo Vamos lá Tem que carregar rápido Porque eu tinha acabado de instalar o sistema O Big Sur Ó Agora sim, né? Sem passar vergonha Ah, agora sim Vamos lá Ah, agora sim Então veja aí Ó Já estou com o sistema carregado Máquina totalmente funcionando Beleza? Então É tudo questão de persistência Você tem que persistir Saber o que você está fazendo E aí a gente consegue Entregar o equipamento finalizado Tá? Então próximo passo Eu vou Entregar Já falei com o cliente O cliente vai viajar aí Mais 150 quilômetros Para vir pegar o seu equipamento Né? E aí eu Vou mostrar A entrega Do equipamento Ao cliente Aí vocês vão ver Que no final Com certeza Tudo vale a pena, né? Todo esforço que a gente faz Para entregar o equipamento Funcionando Vale a pena Beleza? Então continua nesse vídeo Que eu vou mostrar para vocês Bom galera Então vocês viram aí Que foi feita a troca do chip Eu mostrei para vocês Anteriormente A troca do chip O equipamento O cliente já tinha passado Sei lá Um ano aí Tentando ajeitar esse equipamento E não conseguia Tentavam assistência Foi para o Rio de Janeiro Tentou lá Na autorizada da Apple No Rio de Janeiro Ofereceram uma placa nova Disseram que o defeito Era na placa De fato era na placa Mas eles não corrigem a placa Eles só trocam a placa E aí enfim E o cliente para lá Para cá Para lá Para cá Um ano perdido Sem seu equipamento E aí O que aconteceu? O cliente A gente recebeu o equipamento Diagnosticamos o defeito No chip Falamos que Esse chip Só tinha na China Para comprar O cliente mesmo Comprou Que ele queria Comprar Um frete mais rápido E aí Ele queria comprar Ele mesmo comprou o chip Pagou muito caro Pelo envio Porque ele queria rapidez Já tinha um ano De trabalho perdido Então ele queria Que chegasse mais rápido Esse chip Para tentar resolver O problema Enfim A máquina está aqui A máquina está aqui Funcionando Aqui Perfeito Eu já mostrei para vocês Ela funcionando E aqui Eu queria que o cliente Está aqui comigo Eu queria que ele falasse Um pouco Disso que eu falei Foi isso mesmo Que aconteceu É verdade A história dessa máquina Realmente é dramática E foi mais de um ano Foi um ano e seis meses Com a máquina parada Condenada Tanto pela Apple Quanto pelas Outras assistências do Rio E me deram Por perdido Foi quando eu conheci O Mago Através de alguns posts No YouTube E no Instagram E decidi Não vou arriscar E para minha sorte Tem um cara Aqui no Nordeste De extrema competência E para mim A melhor assistência Hoje no Brasil De Macbook É com ele aqui Então Recomendo Podem vir Que aqui ele resolve Então cara A gente fica muito feliz Né velho Apesar de a gente ter 20 anos de empresa aqui Mas a gente fica muito feliz Cara De um caso O cliente já vinha sofrendo E a gente Absorve esse sofrimento Do cliente E aí a gente batalhou Mais ainda Vamos conseguir consertar Inclusive esse equipamento Após a troca do chip Né A máquina ficou lenta Ficou uma porcaria a máquina E a gente Caramba Tem mais defeito E aí lutamos ainda Acho que uns 30 dias Lutando ainda Para corrigir Esse defeito De lentidão Né Então além de um defeito Ainda tinha mais outros defeitos Que eu não sei Se foi colocado Por outras assistências Mas enfim Tinha vários defeitos E a gente foi Um por um Resolvendo um por um Um por um Um por um E aí claro Agora A satisfação Né Da máquina funcionando E sobretudo Principal O cliente Feliz Agora ele vai poder Trabalhar E vai ter uma máquina Né Top Funcionando Seis meses De garantia Então é isso aí Tamo junto Muito obrigado Obrigado a você mano Agradeço demais Aí você Falar né Um pouco Eu acho que é importante As pessoas saberem Né Saberem o depoimento Isso é muito importante As pessoas saberem O que fazer Para onde levar Seus equipamentos E esse é o caso Com certeza É o caso De várias outras pessoas Né Várias pessoas Que estão desesperados Com seus equipamentos Que foram condenados Né Condenados por assistências Pela Apple E aí Enfim A gente fica Só feliz Só felicidade É por isso Que vale a pena Trabalhar né É por isso Que a gente trabalha Para mostrar Para ver na verdade A felicidade Dos clientes Então encerro o vídeo Por aqui Muito obrigado Valeu Edson Valeu Obrigado de verdade Podem confiar Venham aqui Que o Mago rezou Tamo junto Valeu pessoal Até o próximo vídeo Um abraço Tchau 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 Tchau